Música Qual que é a vibe? A questão é, você acredita que o curitibano sabe sambar? Não Por que? Ah, o curitibano odeia carnaval e também duvido que saiba sambar também Sou gaúcho e curitibano não sabe sambar não Por que? Por que? É Paraná cara, quem sabe é o carioca Olha, eu acho que o curitibano também sabe sambar Acredito que saiba também Todo mundo pode aprender pelo menos, né? Sabe sambar sim, sem dúvida nenhuma Evidente que não, com a mesma ginga do carioca, do nordestino Mas leva jeito sim Eu sou curitibano, mas disso não entendo nada Meu negócio é dinheiro, mais nada do que isso É correr atrás do dinheiro, não tive tempo pra sambar, nem curtir muito não Eu acho que sabe sim, eu acho que todo brasileiro sabe sambar É fora daqui que a gente vê que as pessoas não tem muita ginga Mas aqui todo mundo sabe sim Você acredita que o curitibano sabe sambar? Não, não sabe sambar Você é de onde? De Paraguai E você acredita que uma paraguaia sabe sambar? Sim, sabemos sambar Sabem sambar? Sim, sim Então você mostra pra gente como que é, uma mostra aí E por que que o curitibano sabe sambar? Que é brasileiro e o paraguaio sabe sambar? Sabemos sambar Sabe? Claro que sabe Você é curitibana? Sou Então mostra pra gente que você sabe sambar Mostra lá, vai lá Tá bom, tá? Vai lá Mexeu o pé, não sei sambar Eu não sou curitibano Que situação que você me colocou, hein? Se fosse pra ganhar um dinheiro, eu tenho que valer Tá bom, tchau